O horário de verão terminou no último final de semana, mas é a segunda-feira, um momento crítico para o corpo se adaptar, é a mudança, principalmente nas horas de sono. Final do horário de verão. Muitos vão sentir saudades. Porque dá pra aproveitar mais o dia, né? O dia fica mais longo, dá pra sair pela tarde, fazer exercício, alguma coisa. Mas tem gente que está feliz com a volta do horário normal. Eu prefiro o horário antigo, que nós estamos agora. É, horário de verão eu não gosto muito. Por quê? Porque o sono, descontrola, as refeições, tudo pra mim fica descontrolado, vamos dizer assim. Estudos mostram que 80% das pessoas são indiferentes à mudança de horário. Esse grupo vai levar apenas um dia para se adaptar. Os 10% da população que tem hábitos matutinos e os outros 10% que tem hábitos vespertinos sentem mais a mudança. Essas pessoas vão ter mais dificuldades. O neurologista Geraldo Riz, especialista em distúrbios do sono, explica que para todos os casos a palavra-chave é desacelerar. Eu não posso dormir, bom, são 9 horas e eu tenho que dormir. Não funciona assim. Então, por isso que eu digo desacelerar mais cedo, para que o organismo vá se habituando às condições de monotonia, para que possa dormir mais cedo, já que nós reduzimos uma hora em relação ao que estava antes. O horário de verão foi instituído no Brasil em 1931 para racionalizar o uso da energia elétrica. Dez estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste seguem o horário. A CEE estima uma economia de 0,7% no consumo durante o período no Rio Grande do Sul.